Agora a gente muda de assunto e fala sobre os fatos da semana. Na semana passada a primeira turma do STF decidiu por 3 votos a 2 pelo afastamento do mandato do senador Aécio Neves e também um recolhimento noturno. Não pode sair à noite de casa. Isso realmente está causando um certo mal-estar entre o Senado e o STF. É sobre isso que a gente fala hoje aqui no programa. O ministro Luiz Roberto Barroso afirma que o recolhimento noturno de Aécio Neves, determinado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, é um instrumento previsto no Código de Processo Penal. Essa é a segunda vez que isso ocorre. Em maio deste ano, Aécio foi afastado do cargo, depois da divulgação de gravações do senador pedindo 2 milhões de reais para o empresário da JBS, Joesley Batista. Na decisão, o ministro Edson Fachin determinou ainda que Aécio entregasse o passaporte e não tivesse contato com outros investigados. Na mesma decisão em que afastou Aécio, Fachin, que virou o relator da Lava Jato no STF com a morte de Teori Zavascki, recusou o pedido de prisão do senador feito pela Procuradoria-Geral da República. Depois de Fachin dividir as investigações da delação da JBS, o caso de Aécio ficou com o ministro Marco Aurélio Mello. Em 30 de julho, Marco Aurélio acolheu o recurso da defesa do senador e permitiu que ele retornasse ao Senado. O ministro também negou um novo pedido de prisão de Aécio feito pela Procuradoria-Geral da República. Agora, essa nova decisão de afastamento de Aécio Neves abre uma nova crise entre o Supremo Tribunal Federal e o Senado. As consequências desse clima de tensão no cenário político você acompanha a partir de agora, aqui no Revista da Cidade. Vou falar sobre esse assunto com o doutor Eduardo Leite, que já está por aqui. Tudo bem, querido? Bom dia. Bom dia, tudo de fora? Eu fico até temeroso aqui. Você está com uma barriga imensa. Eu estou achando que você deve ter uns 4 ou 5. Será que tem uma meia dúvida aqui, doutor? Não é por falta de vontade, né? Ainda tem umas roupas estampadas que acho que abundam. Você gostaria de ter uns 3 ou 4 aí de uma vez só, né? Seria ótimo, né? Não sei. Não sei. Eu acho que 3 é um bom número. Se a contar que eu já tenho 2 em casa, eu acho que 1 já está legal. 3 está bom. Se não, aí aumenta demais a família, né? Bom, vamos botar gente boa no mundo, né, doutor Eduardo? Estamos precisando, porque nas notícias aqui do Fato da Semana, a gente costuma falar de uma galerinha da pesada, né? É complicado demais. Bom, falando do senador Aécio Neves, a gente já viu um resumo da história aí, né? Na nossa VT de introdução. Acho que é uma análise muito interessante para a gente fazer nesse momento, que coloca até o grau de importância ou de decisão que se tem dentro do país e eu acho que coloca em xeque para a maioria da população a importância do STF dentro de um cenário como esse, né? A gente está vendo que existem indícios de crime, né? Existem provas da corrupção com gravações, etc, etc. Aí o Supremo Tribunal Federal toma uma decisão que o Senado, obviamente, vai derrubar. Isso ainda não está consumado, mas é uma tendência muito clara, né, doutor? Como é que fica esse balanço entre os poderes, essa briga entre poderes? Como é que pode o Senado derrubar uma decisão do STF? Regiane, primeiro isso demonstra a falta de agilidade dos poderes, né? Porque se você fosse pensar que se o Supremo Tribunal fosse mais ágil, se eles fossem mais ágeis nos processos que tramitam contra os mandatos, contra os senadores, contra os deputados, evidentemente isso poderia ser evitado. Em contrapartida, você tem o Senado também que falta uma agilidade na questão da comissão de ética. Por quê? Porque, na verdade, esses processos, uma vez que gera uma denúncia, imediatamente isso já tem que ser submetido a esse colegiado. Falta agilidade e falta ética na comissão de ética, né? Não, não. De contas. Isso sem dúvida nenhuma. O confronto dos poderes, ele tem um lado negativo, porque se você for analisar e fizer uma radiografia dentro do STF, você percebe claramente que há um conflito, ou seja, ninguém consegue se entender dentro do STF em relação ao entendimento. Ou seja, o que se aplica? Se aplica os princípios constitucionais ou se aplicam as regras que estão abaixo dos princípios constitucionais? Os conceitos políticos que não deveriam estar lá, né? Se aplicam as questões políticas, né? Como nós sabemos que temos ministros do Supremo Tribunal Federal que são mais políticos do que necessariamente juízes, né? Então, aí. Aí você tem, do outro lado, o Senado que corre riscos, né? Ou seja, tem aí, coloca em risco a condição, os mandatos dos senadores, que está lá contemplado dentro da Constituição. Então, aí vem o jogo de ameaças, entendeu? O jogo de ameaças. Do um lado, o STF diz, eu vou mandar prender e vou mandar, como aconteceu com o Delcídio de Amaral, lá o senador, que foi casado posteriormente. Por isso que não teve conversa, no caso dele. Vou suspender o seu mandato, como aconteceu com a Aécio em maio, e agora, novamente, repetindo, agora pelo colegiado, porque até então, naquela oportunidade, foi o relator, de uma forma, num voto monocrático, sozinho. Aí vem o Senado Federal e coloca o seguinte, vamos, na verdade, agilizar o processo de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal, que é o Gilmar Mendes, que está na mira, Lewandowski, o próprio Edson Fachin, tem mais uma aqui que também está, que é o Luiz Fux, que são quatro com pedido de impeachment dentro do Senado, porque o processo de impedimento de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele, na verdade, tramita dentro do Senado. Então, aí você vê o jogo que tem de poderes entre eles. Aí você analisa o Renan Calheiros, que tem 18 inquéritos dentro do Supremo Tribunal Federal, a não sei quanto, quase uma década, que não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque, na verdade, se omite. Então, o que eu percebo, claramente, é que o Supremo Tribunal Federal e o Senado não fazem nada. Eles não trabalham. Essa que é a grande verdade. Eles têm que trabalhar. Sempre no, ó, não faça isso que eu faço aquilo, cuidado com isso que eu tenho aquilo. Aí demonstra, efetivamente, não o jogo ou, pelo menos, o interesse de uma nação, mas o interesse das casas e prevalece o interesse político e pessoal de cada um, de cada um deles. Eu estou falando isso colocando todo mundo dentro do mesmo buraco, entendeu? Então, essa é a constatação mais, a radiografia mais verdadeira que nós podemos fazer. Agora, fazendo uma radiografia do Senado? Eu, até concluindo, quando eu digo que o Supremo Tribunal Federal é o maior responsável por esse enrosco que o país está vivendo, é uma verdade, é uma constatação. Porque se eles fossem ágeis, se eles fossem de uma forma, se processassem, se, na verdade, condenassem, se não fizessem as atrapalhadas que fazem. Por exemplo, quando a Dilma, ano passado, quando a Dilma foi casada, impeachmada, o que que o Lewandowski fez? Fatiou e simplesmente rasgou a lei da ficha limpa. Quando ela disse o seguinte, olha, ela foi impeachmada por improbidade administrativa, mas continua com os direitos políticos. Mas continua com os direitos. Abre, eu diria, que uma avenida. Um precedente enorme. Então, a culpa é deles, não é da nação, não é... Quer dizer, teria que olhar mais para a lei e muito menos para as questões políticas que a gente sabe que travam tudo, né? Que não deixam nada andar. E é o que eu sempre digo, é muito fácil você conduzir. Basta cumprir aquilo que a lei diz. Quando outro dia nós falamos, na posse da Raquel Dodd, que ela falou que ninguém está abaixo nem acima, e eu fiz um diagnóstico muito certeiro, ou seja, não é porque eu fiz. Todo mundo está abaixo da lei e ninguém está na linha da lei. Ou seja, todo mundo está ou está acima ou está abaixo, mas ninguém está, nem o próprio Supremo Tribunal consegue ficar na linha da lei. Então, isso é uma constatação, lamento dizer. Eu não gostaria de fazer isso. Complementando essa constatação que você está falando, eu sei que o assunto não tem absolutamente nada a ver aqui com o que a gente colocou em pauta, mas o Lewandowski liberou ontem o Abdel Maci, né? Colocou o cara na liberdade. Aí a gente se pergunta, né? Quantas pessoas que estão na mesma situação de saúde dentro do sistema prisional brasileiro, que não tem a condição que ele tem, dinheiro esse ganho com as próprias pessoas que ele violentou, inclusive, que estão desfrutando de prisão domiciliar, que a gente pode chamar de uma liberdade bem confortável dentro de uma mansão, né? Que foi amealhada aí ao longo dos anos com o dinheiro das vítimas. Quer dizer, é tão contraditório, tão maluco, né? Isso que você falou, é uma constatação muito real. Realmente não existe ninguém na linha da lei. Existe a maioria que está abaixo e uma turma que está para cima, de poucos privilegiados. Mas não é nem para chamar de privilegiado, que é um privilégio tão horroroso. Mas, enfim, voltando à história do Senado, só um parêntese que eu quis abrir aqui para deixar um registro de protesto, que eu acho que a gritaria teria que ser geral em cima desse assunto do médico que está sendo solto nesse momento, na minha opinião, tá? Teria que ter outros movimentos falando sobre isso também. Tem tanta coisa para nós gritarmos que nós vamos ficar sem voz, entendeu? Ah, mas tem que a gente fique, porque não tem jeito. É o tempo todo. É difícil, é difícil. Ou seja, cada situação, quando um delegado chega e fala assim, ah, nós prendemos e o judiciário solta, isso é uma crítica ao poder judiciário. Sim. Uma constatação. E uma realidade. Quando, na verdade, um ex-presidente da República faz o que fez para a nação e, de repente, hoje nós percebemos que está numa pesquisa eleitoral, está em primeiro lugar, o que demonstra que nós estamos na contramão de tudo. Ou seja, na contramão da história, nós estamos na contramão, ou seja, nós somos os maiores na controvérsia de tudo que acontece, de tudo aquilo que nós acreditamos, entendeu? Então, isso é onde mora o perigo, entendeu? Falando na questão do Senado, você acredita que dentro do Senado existe mais um corporativismo acontecendo em cima de Aécio Neves e uma proteção, já que tem PMDB, PSDB, PT, PP, todo mundo defendendo, né? E claramente a gente vai ver uma absolvição, a gente vai ver um perdão em cima disso, uma manutenção do cargo dele. É o que a gente consegue ver no fim do turno. Acredito que a sua opinião provavelmente deva ser a mesma. Ou existe ali uma imposição de limites com relação às decisões do STF em cima dos senadores. ou você acha que tem as duas coisas envolvidas? Existe ali o protecionismo, corporativismo e existe também, ó, o negócio é o seguinte, aqui vocês não mandam porque a nossa decisão, por incrível que pareça, tem mais peso do que a de vocês. O que existe dentro do Senado é, na verdade, uma reação de sobrevivência. A partir do momento que você tem um terço do Senado enrolado, envolvido diretamente com a questão da Lava Jato, é evidente que o corporativismo, ele fala muito mais alto. No final de contas tem uma galera, né? É óbvio, um terço do Senado. Nós estamos falando de uma eleição para um senador. Você pega o país inteiro, é uma eleição. Em 2018 nós vamos ter dois terços do Senado que serão trocados. Mas esse é o problema, ou seja, é a união de todos os senadores fazendo pressão em cima do Senado. Agora, o que eu acho mais sensível de tudo isso, tanto das duas casas dos dois poderes, o STF como do próprio Senado, é que, primeiro, o STF não estabelece ritos, ritos de procedimentos que cumprem a lei, ou seja, que cumprem a questão de Constituição. Então, nós percebemos um ministro defendendo uma situação e aí vem um outro ministro, que apresenta um outro voto apartado, que ele acaba, na verdade, suprindo, ou seja, superando o voto do relator. Foi o que aconteceu com a questão do Aécio Neves, do senador Aécio Neves. Porque, a princípio, o ministro Marco Aurélio, diz o seguinte, mantém ele no mandato, não caça absolutamente, ou seja, não suspende absolutamente nada e o processo continua, ou seja, continua até quando ninguém sabe. E aí vem um outro ministro e diz, olha, eu quero, na verdade, apresentar um outro voto, dizendo, divergindo do relator, que tem todo o direito de divergir, mas apresenta um outro voto, que, na verdade, invoca um princípio, uma lei, obviamente, um artigo, mas ele está abaixo da Constituição. Aí vem o Senado e diz o seguinte, olha o perigo que isso acontece. Aquela questão, aquela questão de você falar, decisões judiciais deverão ser cumpridas, dentro do que nós estamos vendo, a decisão judicial, ela não vai ser cumprida, ela vai ser revogada pelo, ela vai ser anulada pelo Senado, porque os líderes, na votação de hoje, eles estão querendo levar isso e caçar a decisão da primeira turma, entendeu? E aí é um conflito, obviamente, né? Ou seja, como é que você pode, se a decisão judicial tem que ser cumprida, como é que o Senado vai lá e revoga e anula aquela decisão? Então é perigoso isso. Você falou, abre uma avenida, o presidente, muito grande. Lógico. Agora, a gente consegue perceber também que dentro do Senado existe aí um grau, um nível de importância para os assuntos, bem diferente do interesse da população, interesse da maioria, né? Afinal de contas, essa votação da manutenção do mandato do Aécio Neves, ela pode atrasar a votação, aliás, vai atrasar a votação da reforma política, né? Que também não está chegando aonde a gente acredita que ela deveria chegar, né? Com relação a gastos em campanha, a como a coisa vai funcionar já para 2018, né, doutor Eduardo? A questão da reforma política e a última semana você vê como é que duas casas, né? O Congresso Nacional, porque ela pode tramitar dentro da Câmara, tem que passar pelo Senado e o Senado tem que passar pela Câmara e vice-versa. Então, como é que você pode deixar, tiveram tanto tempo para discutir a questão da reforma política e deixaram para decidir tudo isso na última semana, porque é até sexta-feira. O que passar até sexta-feira vai valer para 2018, o que não passar, na verdade, só para a próxima. Ou seja, então, o que eu percebo nessa questão da reforma política não vai ser a Câmara dos Deputados, não vai ser o Senado Federal que vai fazer essa reforma política. Quem vai fazer essa reforma política é o povo brasileiro, através do voto. Então, através do voto. Isso é importante. Quem vai fazer essa reforma somos nós que vamos reformar. Reformar o quê? Reformar o Congresso Nacional. Tirar os maus políticos. Por isso que o povo brasileiro tem que ter responsabilidade. E mais ainda, vou além disso, eu acho que não adianta a gente ficar só criticando, não adianta nós simplesmente ficar jogando, sabe, no ventilador. Tem que atitude, claro. O que nós temos que fazer, de forma definitiva, é assumir a nossa responsabilidade. Se informar, antes de mais nada. Então, o que acontece? Não adianta eu ficar aqui criticando, não adianta eu ficar criticando esse sistema ou aquele sistema. O que eu tenho que fazer é agir. E como é que eu vou agir? Como é que você vai agir? O que nós vamos agir hoje é a rede social, ela é fantástica. Então, eu tenho que, por exemplo, pegar um instrumento que eu tenho acesso, que é as redes sociais, e através das minhas redes sociais, dizer o seguinte, esse político, esse, 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 responde por esse processo, interferir nesse processo e nessa decisão. Porque não adianta a gente ficar aqui também, numa posição bastante cômoda. Porque a nossa posição é uma posição cômoda a gente ficar. Então, nós temos que efetivamente assumir essa responsabilidade. E eu assumo, eu vou assumir essa responsabilidade a partir de novembro. Ou seja, nós vamos ter um evento, uma convenção sobre políticas públicas e percepção da corrupção na América Latina, em Buenos Aires, no dia 6 e 7 de novembro, que é realizada pelo Instituto das Nações Unidas para a América Latina. Nós vamos estar lá discutindo essa questão. E em novembro a gente já assume esse papel. Porque nós temos que assumir esse papel de forma definitiva. Eu vou assumir particularmente. Então, nós vamos utilizar nossas redes sociais, nós vamos mostrar quem é o deputado bom, quem é o deputado ruim, quem é o partido bom, quem é o partido ruim, através de um observatório, através das nossas redes sociais. Ou seja, tem o WhatsApp que você pode mandar para 10, 100, 200, 300 pessoas. É assim que nós vamos consertar. E dessa forma é que nós vamos fazer a reforma política que efetivamente o Brasil merece. Mas justamente isso que você está falando, a gente precisa começar a discutir, em vez de continuar nessa polarização e essa briga de você é isso, se você é aquilo, discutir conceito antes de mais nada, né? Se informar e discutir conceito. Porque dentro da reforma política a gente também pode perceber que existe uma ideia, uma proposta de pessoas independentes que não são ligadas a partido, também se candidatarem para trazerem propostas novas. Saiu uma decisão agora. Que maravilhoso, porque se a gente continuar com essa sopa de letrinhas, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Saiu agora uma decisão que o juiz concedeu a questão da permissão de uma pessoa física. Que ótimo. Tomara que isso aconteça, porque esses nomes que estão aí, Deus me livre e guarde. Bom, doutor Eduardo Leite, obrigada mais uma vez. Que pena não ter mais tempo para a gente continuar esse assunto, sempre muito bom conversar com você. Sempre tira o nosso pirulito, né? Facebook.com.br Eduardo César Leite, para você continuar falando com o doutor Eduardo. É que tem outros assuntos também por aqui, mas eu te espero numa próxima, viu? Semana que vem é você ou você vai estar lá na Argentina? Não, não. Ah, é só em novembro, né? É só em novembro isso, tá bom? Até a próxima, querido.